Olá pessoal, e aí vocês estão bem? Eu espero que sim. Estamos aí, nosso momento devocional, gente amiga, e é o que nós sempre esperamos ser com vocês e para vocês, e esperamos que de vocês para nós também, né? Uma parceria, e a nossa parceria é uma jornada, né? Pelo livro de provérbios, nós estamos no capítulo 1, hoje é o nosso terceiro momento, né? E vamos dando continuidade. Nós paramos no versículo 19, e agora vamos então do 20 ao 23, certo? Você pode conferir aí na sua Bíblia, não importa a versão que você usa, sempre digo, às vezes as palavras são diferentes, mas o conteúdo é sempre o mesmo, tá bom? Então aqui diz o seguinte, A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente a porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas as advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Poderíamos ler um pouco mais, mas é muito texto, né? Então vamos ficar com aquilo que está ali. Aqui, a sabedoria, ela toma forma, né? A sabedoria toma um jeito. Ela se incorpora, vamos dizer assim. Porque ela aqui, ela é apresentada como se fosse um ser. Ela grita, levanta a voz, proclama, instrui. Mas no fundo, isso aqui está aí, pra mostrar que a sabedoria produz mudanças. Sim, há vários tipos de mudanças, né? Eu tô falando de mudança da vida da pessoa. Tem pessoas que mudam pelo exterior. Fazem uma cirurgia plástica, começam a usar um outro tipo de roupa, que não usavam antes, né? Muda o cabelo, pinta de outra cor, corta de outro jeito, mas ainda continuam sendo as mesmas pessoas, porque não houve uma mudança de dentro pra fora. Então, às vezes, as pessoas por fora continuam as mesmas, mas por dentro há uma mudança, sim. E aqui a sabedoria, ela vem para a vida das pessoas sem limitação. Ou seja, ela vem para todos que querem se deixar, né? Capturar pelo interesse da sabedoria. Então, aqui ela mostra, né? A mudança que a pessoa pode fazer. E que a sabedoria tá aí pra acabar com a ingenuidade, pra acabar com a zombaria, pra acabar com a tolice. Ou seja, transformar pessoas. Mas como o ser humano gosta dessas coisas, né? Como gosta de ser tolo, de ser ingênuo, de ser zombador. Coisas que não agregam, não acrescentam e nem ajudam a pessoa a crescer na vida. Sim, a gente pode ser feliz, a gente pode fazer piada, rir de alguma coisa engraçada. Isso é normal, todo mundo faz. Mas o anormal é quando só se faz isso. E a pessoa ainda se acha grande coisa. A sabedoria vem para todos. Como já falamos anteriormente, não é uma questão de grau de estudo. Não é uma questão de quanto a pessoa sabe. Mas, daquilo que ela aprendeu, o quanto tornou-se vida para ela. Então, aqui o texto tá dizendo que, nesse livro de provérbios, a sabedoria está sendo apresentada quase como uma pessoa que vem ao encontro da vida de uma outra pessoa, para não deixar esta pessoa ser a mesma pessoa que ela tem sido. Ela quer mudar e transformar. E você? Quer ser mudado? Quer ser transformado? Ah, você acha que não precisa? Os outros é que tem que ser transformados, né? Os outros que tem que... Opa! Pera aí! Esse texto é para você, assim como ele é para mim. Não é para jogar contra as pessoas. Mas é para usar para a gente mesmo. Topa de fazer essa experiência? Então, continue com a gente. Amanhã, a gente vai adiante. Mais um pedaço. Nesse livro especial, que é o livro de provérbios. Estamos no capítulo primeiro. Não esqueça de lê-lo sempre novamente, de novo, repete. Isso nos ajuda a fixar as mensagens que estão aqui. Vamos orar? Gracioso Deus, que neste dia que tu nos presenteias para viver, tenhamos a capacidade de praticar a sabedoria. Não a nossa sabedoria humana, limitada, mas a tua sabedoria. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que transforma, que nos transforma e que nos coloca como novas pessoas diante da vida. Pedimos, Pai, a tua companhia, a tua ação em nosso favor para alcançarmos este objetivo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Hoje ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem bem e fiquem com Deus. Tchau e um grande abraço.